Optar por carros usados pode ser uma alternativa mais barata para quem quer comprar carro. Mas há algumas questões a ter em conta antes de tomar a decisão. Por isso, connosco está Nuno Silva, presidente da Associação Portuguesa de Comércio Automóvel, para sabermos melhor a que devemos estar atento na hora de comprar um carro usado. Olá, Nuno. Olá, boa tarde. Quando pensamos em comprar um carro usado, a que devemos estar atentos ou que tipo de necessidades devemos ter antes de pensarmos num híbrido, num elétrico ou num carro a combustão. Bom, isso tem a ver com o tipo de utilização que o consumidor quer dar ao seu carro. É sempre importante perceber o que é que precisa, o que é que necessita exatamente, quantos quilómetros vai fazer por ano, para que possa tomar a opção mais acertada. Porque existe uma grande diversidade de modelos e de versões que faz com que a pessoa, às vezes, fique até na dúvida do que é que há a adquirir. Por isso, é sempre bom ter o máximo de informação possível. O segundo fator será sempre tentar comprar num stand que seja, tenha certificações, que trabalhe da melhor forma para dar a maior transparência e a maior confiança possível. E o que são usados certificados e que tipo de garantias oferecem? Assim, usar certificado é um programa que a PDCA desenvolveu, que quer que exista mais transparência entre os interlocutores, exista mais confiança no bem que está a adquirir e que esse bem também marca a diferença perante todos os outros. A grande vantagem do programa é que o próprio programa mostra que a viatura está em conformidade e que qualquer pequeno defeito que não é considerado uma desconformidade está assinalado nessa certificação. Para além de procurar qualquer situação que seja diferente do que uma viatura deve ter. E o cliente vai pagar mais por um carro que tem essa certificação ou não? Não, o cliente não irá pagar mais por isso, o cliente irá ter uma maior confiança na viatura que está a adquirir. No que diz respeito a quilometragem, o que é que devemos estar atentos? E existe algum limite que nos deva colocar a alerta antes de comprar o carro? Não, não existe limite de quilometragem. Cada viatura terá o seu tipo de utilização, há uns com mais quilometros, outros com menos quilometros, mas existem viaturas com 200 e 300 mil quilometros que andam hoje em dia a circular e estão totalmente em segurança. O importante é a pessoa comprar uma viatura que não india grandes olhos de cabeça, a gente sabe muito bem que à medida que os carros vão ter mais quilometros terão um pouco mais de manutenção, mas o importante é na altura que estão a comprar essa viatura terem a certeza de que aquela viatura serve para os fins que eles necessitam e que não irá ter de comprar gato por levo. Antes de comprarmos um carro usado, é possível saber se já sofreu algum tipo de acidente? É possível, já foi mais fácil do que agora essa informação, devido à lei de proteção de dados, essa informação está um pouco mais complicada. Isso é uma das grandes lutas que a PDCA tem tido. Nós achamos que um salvado técnico deveria estar numa lista pública para consulta, para que as pessoas soubessem, caso sejam a adquirir uma viatura, estarem cientes do que é que estão a adquirir. Nós queremos que haja mais segurança, que todos os consumidores também com segurança na estrada e tudo isso, muitas vezes, pode implicar essa falta de segurança. O programa de certificação da PDCA também faz uma leitura de bases de dados e procura todas as informações que possam existir de maneira a vedar um carro que tenha alguma situação mais grave de ser aprovado.